Olá, senhoras e senhores do Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições do tempo e das condições de chuva para o Brasil como um todo, nesse canal extraordinário do lado da agricultura. Vamos ver como é que está a situação atual pela imagem satélite meteorológica recebida no Instituto Nacional de Meteorologia, né? Podemos ver que não tem muita formação de nubes agora pela manhã, né? Apenas na região norte ali, umas convecções bem desenvolvidas, né? Bem ativas, já havendo pancada de chuva de maneira significativa ali no Amazonas, na parte do sudoeste, no sul do Pará também, do Amazonas, aliás, no sul do Pará, ali no norte do Pará, com o nordeste do Pará, com o norte do Maranhão, algumas áreas isoladas ali também do Ceará e aqui no centro do Goiás, né? Também com o Distrito Federal, a parte oeste do Distrito Federal, mas porém, devem permanecer, desaparecer mais no decorrer do dia ali no sul de Minas Gerais também, até o Rio de Janeiro, boas formações de nubes e algumas também ali no Paraná. Então, grande parte aí do Brasil, um pouco a formação de nubes, né? Vamos ver agora no próximo mapa, que a gente vai ver aí as condições de chuvas até amanhã, acumulado em 48 horas, pelo modelo, modelo GFS de previsão do tempo do serviço de metodologia dos Estados Unidos, nos mostra exatamente como está a situação aí prevista para as próximas 48 horas, né? Chuvas mais significativas ali em grande parte da região norte, né? Acumulado de chuvas intensas ali no grande parte do Pará, na parte centro-oeste, passando até de 60 milímetros e também o destaque lá para o Rio Grande do Sul, onde os acumulados de chuva até amanhã devem chegar também aí na faixa de 60 milímetros ali na parte oeste do Rio Grande do Sul. A proposta que vai adentrando para o centro do Rio Grande do Sul, essa prestação vai diminuindo até na parte leste ali, ficando com chuvas isoladas, mas tem boas condições de chuva na parte centro também, meio sul do estado e também um pouco ali na parte noroeste do estado, né? Meio norte. Também chuvas intensas devem ainda ocorrer devido ao resto do sistema frontal ali no Rio de Janeiro com o sul de Minas Gerais e zona da Mata Mineira, onde tem acumulados de chuva ali também que pode chegar a algo de 50 a 70 milímetros, né? Até amanhã, nessa quinta-feira. Aqui na parte central do Brasil vem dar uma diminuição da prestação, Minas Bahia, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e também leste do Mato Grosso, onde está adentrando ali uma circulação dos ventos no mais ou menos como igual ponto dos relógios, diminuindo aí a condição de formação de nubes, consequentemente de chuvas, né? Mas há condições de chuvas boas ali em Rondônia, no África, continuando, né? Também na parte noroeste e meio oeste também do Mato Grosso. No Mato Grosso do sul deve ter algumas chuvas de maneira isolada, mas pouca coisa ali na parte meio centro e leste do estado, pouca coisa, né? Mas o norte do Tocantins ainda persiste com boas condições de chuvas também, assim como também toda grande parte da região do Mato Grosso do Piauí. Também pancada de chuvas de maneira significativa na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também no Ceará. A região norte, como todas boas condições de chuvas de uma maneira geral. Lá no Paraná, a gente vê também ainda ficando somente com chuvas isoladas também, assim como também Santa Catarina e em São Paulo, né? Com chuva de maneira isolada no interior de São Paulo, ficando ali quase sem chuva, até a região de Mareira, também a região de Assis ali do meu chá, da cidade do meu chará também. No meu próximo mapa, que é a continuidade da previsão de chuva pela o resto da semana e continuando aí da chuva do dia 31 até o dia 2, né? De abril, que deve ser até domingo. Então a gente vê aí, nessa área em círculo marcado aí, que eu marquei, exatamente chamamos atenção ali toda a parte da região norte, né? Onde tem as condições de chuvas mais intensas, volume de chuvas ali que chegam 80 até, passa de 100 milímetros em várias áreas ali do Maranhão, aliás, do Amazonas, do Pará, sim, também do Maranhão, né? E o norte do Piauí, ainda tem também meio noroeste e norte do Ceará também. A gente vê que toda aquela região ali, né? Tá propício ali muitas áreas com condições de chuvas intensas que passam de 100 milímetros, né? Volta as condições já um pouco melhorando as chuvas ali no Tocantins, na parte sul do Tocantins, né? Mesmo sendo chuvas mais fracas, mas já voltando de novo e já voltando algumas chuvas também de maneira ali um pouco significativa, pancada de chuvas isoladas aliás na parte oeste, no sudoeste do da Bahia, também o norte do de Minas Gerais, né? Associada a chegada do sistema frontal aí que deve tá chegando aí lá pra domingo na região, né? Aí volta também as condições de chuvas ali em grande parte do Goiás, sendo pancada de chuvas isoladas e aos poucos voltando aqui também na área do Distrito Federal e em todo, né? Em Minas Gerais persiste ali boas condições de chuva na parte sul e zona da Mata Mineira, um pouco também de chuva no Triângulo Mineiro e chuvas também no Pestino Rio de Janeiro ali também pegando chuva na parte sul e centro do Espírito Santo, né? São Paulo continua com condições de chuvas isoladas, né? Mas pode ter aí algumas pancadas bem significativas na parte norte e também no leste do estado. Lá na região sul ainda continua com boas condições de chuva no oeste do Rio Grande do Sul, algumas áreas isoladas do Paraná, Santa Catarina e também do resto do Rio Grande do Sul com ficando com chuvas isoladas, né? Na parte central ainda ali no Mato Grosso aumenta mais as condições de chuva de uma maneira mais geral, grande parte do centro e do norte do Mato Grosso, chuvas mais intensas ao norte e no Mato Grosso do Sul ali ficando ainda com chuvas isoladas também de maneira isolada e na Baixada Coiabana também há uma chuva de maneira isolada, né? Lá no Nordeste a gente vê que na Bahia ainda ficando ali muito, muito, um grande parte do estado ainda sem chuva, né? Principalmente a parte centro e o norte do estado e ainda ali até Pernambuco. E também a parte norte ali de uma chuva de uma maneira geral, né? Bem significativa, continuando as chuvas também ali onde tem chovido muito ali também no Acre e Rondônia também continuando as chuvas, algumas áreas ali também com condições de chuvas intensas, né? Principalmente ali na região de Rio Branco, onde tem ali onde está acontecendo a enchente devido ao Rio Branco, né? Também essa condição da bacia do Rio Branco ali recebe muita chuva ali da Bolívia e também do Pará, aliás, da Bolívia e do Peru. Então, mais ou menos essas informações que a gente tínhamos para os senhores hoje e desejo aí um bom dia para todos. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha, pode passar também esse link para os seus amigos. Esperamos nos encontrar no boletim de amanhã da quinta-feira. Então, vamos lá.